Eu tinha dificuldade em abraçar, em falar, eu te amo, eu gosto de você, sempre tinha dificuldade dessas coisas. Mulher eu sempre respeitei. Eu não gosto que a minha namorada saia de saia, mas não é por ciúme. A mulher dos outros é legal de ver, de saia, de decote, a sua não. Eu acho que os perigos são maiores, né, pra menina. Sempre tem aquela coisa do tipo assim, você não pode ser muito simpática com homens porque eles não entendem. O cara te deu um drink, só que já existe uma moeda de troca ali, né. Dá bem na balada a quantidade de mulher, fazer apostas. Uma mulher sozinha é intrigante e também é uma brecha, assim, eu acho. Ah, a menina é uma gostosa, pá, não sei o que, não sei o que lá. É uma forma de objetificação da mulher e você, às vezes, tá no bar e você compra a ideia e dá risada também. Poxa, isso não pode acontecer. Mas eu não tinha coragem de repreender. A gente tenta não ser, mas nós vivemos numa sociedade machista. O machismo, ele é muito nosso, eu digo assim, nosso da sociedade e nosso das mulheres, porque a gente perpetua isso. Você viu como ela engordou? Você viu que arrogante, que metida? O julgamento, né, em si. Para o feminismo da esquerda, as mulheres trans não são mulheres. Elas estão sendo machistas ali. Essas pequenas violências, elas existem a todo tempo. Ah, eu passei de consumidora a fornecedor. É, que você fala, meu Deus, como assim? Você tá falando da tua filha? Ela não é um produto. Tá embutido muito machismo e a gente não percebe. Eu sou um pouco machista também. Eu queria me sentir livre para poder chegar para os meus amigos e falar, pô, isso aí que você tá falando não é legal, cara, isso não é certo. Antes eu não falava, antes eu silenciava. No momento em que eu aprendi a falar, eu não quis mais me calar. A mudança começa onde o silêncio termina. Vamos conversar?